Agora, vereador Ivanatos, V. Exª, agora, sim, agora V. Exª está com a tribuna à sua disposição para a sua manifestação nesta noite especial de hoje para todos nós. Sr. Presidente, Srs. Vereadores, Mesa Diretora, plateia que nos assiste, nossos assessores, minha esposa que se faz presente aqui, comunidade que em casa nos acompanha, muito boa noite. Para mim, como para todos, é uma honra muito grande poder entrar por essa Casa Legislativa com o pé direito, com a vontade de trabalhar, com a vontade de construir, com a vontade de produzir uma cidade mais digna, mais humana, mais compreensiva, mais ordeira, mais segura, com mais saúde, com mais qualidade da educação, com o mais, que é o que o povo blumenauense merece. e, conosco, não poderia ser diferente. A Câmara de Vereadores merece o mais, Sr. Presidente, merece estar nesse espaço, porque é um espaço digno, um espaço que nos faz devolver ao povo de Blumenau aquilo que efetivamente ele merece, que é dignidade no trabalho, Sr. Presidente. E dignidade se faz numa casa digna, uma casa bonita, com boa recepção, com bom ambiente de discussão, com boas salas de reunião. Blumenau não merece o menos. Blumenau não merece o menos. E é isso que V. Exª propiciou ao povo dessa cidade. V. Exª, Sr. Presidente Vanderlei, a Mesa Diretora propiciou o mais. E nós, aqui, em troca da dedicação da Mesa Diretora, dos trabalhadores dessa Casa Legislativa, retribuiremos, com certeza, produzindo o mais que o povo merece. O dia de hoje, 28 de maio, é sem dúvida um dia muito importante para a política da nossa Blumenau. Data que acontece, de fato, a divisão e a independência dos poderes. Gratidão, reconhecimento, são as palavras que quero deixar registradas aqui nesta noite, para a posteridade. A todos os servidores diretos e indiretos dessa Casa, que se empenharam para que pudéssemos celebrar este marco na história do Legislativo de Blumenau. Obrigado, Presidente Vanderlei. Obrigado, Mesa Diretora. Obrigado, ex-vereador Juvino, a pessoa que iniciou esse projeto, à mesa diretora antiga, pelo início do trabalho. Agora, senhores vereadores, a decisão está em nossas mãos. E não podemos permitir atrasos. Não podemos confundir absolutismo com princípios. Substituir a política pelo espetáculo ou passar de um debate de raciocínio aos insultos. Como povo, acreditamos nas nossas obrigações. E não são apenas para os mesmos, mas como a posteridade da nossa linha de trabalho. O trabalho pela seriedade, pelo compromisso e pela dedicação e defesa do nosso querido povo, o povo de Blumenau. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, vereador Ivanal.